Ó, deixa eu voltar com o Ronen, enquanto isso eu vou ter que comer um docinho, né? O Ronen trazendo também aí, continua trazendo informações pra gente sobre o Castro Amóvel. Oi, Stefane, a gente teve aí um probleminha com o sinal, mas já estamos aqui de volta. Vamos continuar aqui com as informações. Como eu falei, a diretora vai explicar pra gente um pouquinho agora como é que foi esse primeiro dia, né? Então, nós havíamos previsto 300 atendimentos pra essa primeira ação do Castro Amóvel em 2024. E apenas no turno da manhã nós conseguimos superar esse número de atendimentos, né? Então, nós havíamos previsto 300. No final do dia, quando nós fomos contabilizar, nós atendemos 580 animais entre cães e gatos. Então, superamos as expectativas. Então, foi um dia alegre, foi um dia feliz, onde a gente viu a população presente levando os seus animais. A gente vê realmente que a população tem esse anseio por esse projeto de castração solidária, né? Então, lá aconteceu o cadastro do animal. Após o cadastro, o animal passava pela triagem do veterinário. E se o animal tiver apto de lá, ele aguarda a ligação da clínica credenciada pra poder o tutor levar o animal pra fazer os exames pré-operatórios e agendar a castração. Então, por onde a gente passa, o Castro Amóvel é sucesso. Nós já temos outras ações agendadas pra esse ano no interior do estado, né? Nos próximos três meses, nós já temos alguns municípios selecionados pra o projeto IR, né? E contemplar também a população dos municípios do estado do Piauí. E estamos tentando aqui, junto com o nosso secretário, Daniel, ainda pra o primeiro semestre de 2024, outra ação do Castro Amóvel aqui em Teresina. Que a gente sabe que a população de cães e gatos que precisam dessa castração é muito grande, é enorme, né? E aí, pra gente controlar essa procriação descontrolada, vamos dizer assim, a gente só consegue com a castração, né? Então, a gente tá se planejando, tá planejando as nossas metas, as próximas ações, pra nesse primeiro semestre a gente fechar todos os meses com o Castro Amóvel em algum município e finalizar o semestre com o Castro Amóvel em outra ação aqui em Teresina. Então, nesse primeiro momento, não há nenhuma nova ação prevista aqui pra Teresina, até porque ontem, né, ultrapassou aí o número de animais que poderiam ser atendidos. Isso, exatamente. Pra Teresina, pro ano de 2024, está programado, estava programado 1.500 castrações, né? Então, superou já esse número. Podemos dizer que foi pra 1.780, né? Porque ontem nós atendemos 280 a mais do que estava previsto. E aí, essas castrações, elas vão ser, elas vão acontecer durante o ano inteiro. Então, esse número de 1.780 é pra o ano de 2024. O que a gente tá querendo planejar pra executar ainda no primeiro semestre, é um plus, colocar outra ação dessa aqui em Teresina. Então, vamos ver se a gente consegue fechar aí 2.000 castrações pra 2024. Então, o Piauí Pé de Castra Móvel é um programa incrível do governo do estado, nosso governador Rafael Fonteles, que tá sendo executado aqui na SEMAR, através da gestão do secretário Daniel Oliveira. E por onde a gente passa é sucesso, a gente vê o anseio da população por esse projeto. E a gente tá se planejando pra andar em todos os municípios levando o projeto. Diretora, muito obrigado por receber a gente pelas informações. Então, é isso, Stefânia, como foi dito aí, superou as expectativas. E a gente fica aqui no aguardo, né, de novas vagas. E claro, que quando essas vagas forem divulgadas, a gente informa aqui pra vocês. Stefânia? Muito obrigada, Rony. Informações importantíssimas. Todo mundo sabe que eu levanto a bandeira aí do mundo pet. Tenho vários filhos pets aí. Então, eu sou super a favor da castração pra não proliferar esses animaizinhos e não ter cuidado, né, o cuidado necessário. Eu amo animais, amo cachorro, amo gato. Então, eu tô aí, tô sempre trazendo informações aí do Piauí Pet Castra Móvel, que eu realmente quero que funcione, que dê certo, tá?